Tô legal do teu amor Agora está tudo mal, tô legal Tô legal do teu amor, tô legal, tô legal Antes tava tudo bem, agora está tudo mal Como a vida é engraçada, acabou o encanto Ficou tudo mudado, até ontem mesmo Estava apaixonado, de hoje do teu lado Não quero ficar, não quero sentir teu beijo Nem o teu abraço, nem o teu perfume Porque de você, não sinto nem ciúme Tô legal, a peça pode acreditar Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Onde estava tudo bem, agora está tudo mal Como a vida é engraçada, acabou o encanto Ficou tudo mudado, até ontem mesmo Estava apaixonado, de hoje do teu lado Não quero ficar, não quero sentir teu beijo Nem o teu abraço, nem o teu perfume Porque de você, não sinto nem ciúme Tô legal, a peça pode acreditar Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal do teu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal do meu amor Tô legal, tô legal Antes tava tudo bem Agora está tudo mal Tô legal, tô legal do meu amor Tô legal, tô legal